O que é o que é? Seu Rodolfo? Seu Rodolfo, boa tarde. Como? Como o senhor não reconhece minha voz? Ah, eu sei que tem muitos moradores, seu Rodolfo, mas eu sou um morador especial, seu Rodolfo. Eu fui procurar o seu aí hoje de manhã, assim que eu saí, a dona Margarete disse que o senhor apareceu lá. Pois é, seu Rodolfo, o senhor pegou o pãozinho que eu deixei lá pra cima, que eu deixei que acarmou. Sim, seu Rodolfo, sim, o senhor... Não, eu sei que não tem correspondência não, a Carmo já tinha me dito, seu Rodolfo. É que eu tô indo aí levar o seu cafezinho, seu Rodolfo. Não, não, mas é outro, eu já passei outro, seu Rodolfo. Aí eu fiz um pãozinho de queijo pro senhor, peraí que eu já tô levando, tá, seu Rodolfo? Não, seu Rodolfo, eu sei que não pode ficar conversando aí na portaria, seu Rodolfo. Mas não tem problema não, eu não vou ficar conversando não, seu Rodolfo. Aí vai ser rapidinho, seu Rodolfo, vou sair e entregar o cafezinho, imagina, seu Rodolfo, o pãozinho de queijo. Assim que você terminar, eu vou embora, seu Rodolfo. Não, 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 seu Rodolfo, não, não, eu faço questão, seu Rodolfo, tô indo aí, seu Rodolfo, espera aí. Você sabe que rapidinho eu moro aqui no térreo, né, do 15, né, seu Rodolfo? Espera aí, seu Rodolfo, espera aí que eu tô indo, espera aí, seu Rodolfo. O que será que aconteceu com o senhor Rodolfo, hein? Fugiu de novo aquele safado. O que será que ele anda pra um tanto? Mas ainda bem que aquela senhorinha aceitou o meu pãozinho de queijo. Mas sobrou tanto café ainda, o que eu vou fazer com tanto café? Ela nem quis continuar o papo. Ai, meu Deus do céu, esses óculos vivem passando com essa máscara. Eles nunca tiveram os seus donos tão perto deles e por tanto tempo. Sai fora, moleque chato. Vamos brincar, eu sou o Batman. Desgura de mim, Batman nada, você é um gato. Sai, gatos! Batman! Que Batman, moleque, sai! Você é o corrigo, eu sou o Batman. O mano, ele tá me atrapalhando. Errei, vem brincar. Já terminou, eu tô precisando te mostrar um negócio. Ai, o que a chata tá querendo? Agora tá filmando a gente. Quer filmar o Batman. Tô dormindo aqui gostosinho nele. Ai, me filma! Ele quer filmar o Batman. Você não é o Batman, eu já falei. Ai, olhe para mim. Filma o Batman. Saia daqui, o mano. Filma o Batman. Saia daqui, o mano. Saia, o mano. Tô do seu lado. Cansei, ah, vou dormir, credo. Aproveita que ela dormiu e me filma. Não vai filmar você, chato. É xixi ou a cocô, hein? Tá demorando? Nos alimente, humana. Nos alimente, humana. Tá sem comida aqui embaixo. Nos alimente, humana. Já tá sem comida, tem pouquinho. Olha, o rato está reclamando que está faltando comida, humana. Aqui, não tem nada, só tem água. Ei, será que tem alguma coisa aqui? Humana, nos alimente, humana. Não, aqui também não tem nada. Tô precisando falar com você. Sai daí! Tá sem comida! Olha pra mim. Olha. Ô, humana! Tá sem comida aqui embaixo! Humana, 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 presta atenção em mim. Humana! Comida! Humana, presta atenção em mim. Humana, presta atenção em mim. Tem alguma comida aqui embaixo? Não tem nada! Humana, presta atenção! Quer usar minha caixa de areia mais confortável? Hum? Hum? Que barulho é esse? Comida! 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 É, me dá essa daí! É, essa daí! Nunca provei essa daí! Me dá! Ah, vocês não colavam a alimentação toda manhã? Que diferença! Me dá! Me dá! Ah, coloca mais um pouquinho ali! Vai, vai, vai! Meu Deus! Uma nave especial! Humano! Venha me acudir! Ah! Você poderia ir até comigo na cozinha? Tô preparado! Vai! Pode jogar! Pode jogar! Vai, vai! Vem! Vem! Vem, gafanhoto! O que você tá vendo aí na janela? Esperando a nuvem de gafanhoto vir, falar que vai chegar e ele come gato! Gato pequeno! Não se preocupa! Eu sou um Batman! Você não é um Batman, PC! Você é um gato! Querida, quantas vezes você vem aqui por dia, hein? Tá aqui atrás! Tá aqui atrás! Tá aqui atrás! Ela foi aqui! Olha ali em cima! Pera aí! Não, ela tá vindo por trás! Pega aí! Pega! 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 Tá vindo! Vai! Ai! Tá aqui atrás! Olha, cadê? Não tá aqui atrás? Onde que ela? É, pessoal! Cadê? Ué, onde que... Ai! Pega! Pega! Não te falei que tinha uma nave espacial bem aqui? Não acredito um OVNI! Ai! Fica pra trás! Ele vai te abduzir! Ah! Não! Ele tá olhando pra mim! Ai, meu Deus! Sai! Pode jogar! Já tô pronto! Pode jogar! Aí! Pega aí! Eita! Pode jogar! Vai! Ai! De novo! Não colocaram comida suficiente pra mim! Tive que quebrar esse ovo! Hoje a gente pega ela! Vai! Olha! Acho que tá aí! Eita! Tá, vou lá pra cima! Eu vi ela no cantinho! Aqui! Aqui atrás! Ela tá atrás! Aí! Olha aqui! Passou! Ela tá por tua frente! Você não viu? Ali! Não! Pera aí! Cadê ela? Aí! Passou! Cadê? Passou! Ela tá aqui! Querida, acho bom você ir no médico ver isso! Carmo! Ô, Carmo! Aqui o... Seu Daniel! Não! Seu Daniel do 15! Ah, Carmo! Não! Tem? Não tem correspondência? Não! Mas não é isso não, Carmo! Eu tô aqui que eu vou levar o seu lanchinho, Carmo! Eu fiz o café da manhã, Carmo! Vou levar um pãozinho pra você! Posso ir? Você vai ficar aí hoje? Carmo! O Adolfo também! Só que só pra você que eu tô levando o bolinho, tá bom? Aí você come antes dele chegar, tá bom? Até daqui a pouquinho! Galera, tudo bom? Hoje eu vou ensinar você a se livrar daquela pessoa chata que não dá o distanciamento social necessário quando você precisa ir ao supermercado ou pegar o trem ou o metrô. Então hoje é o distanciador social pra você aprender aí o passo a passo. Fica ligadinho, assiste até o final, dá o seu like. Materiais que você vai precisar. Presta atenção, hein? Dois bambolês. Sim, aqueles bambolês de crianças. Dois, no mínimo, tá? Um barbante. É uma fita pra dar uma garantida. Pode ser que tá crepe, a fita que você tiver, beleza? Vamos para o passo a passo. Vamos abrir o bambolê aqui. Meu ele já tá velhinho. Eu posso abrir, não tem problema nenhum, não. Aqui, ó. Separei as duas partes do bambolê. O outro, a mesma coisa. Abreto o bambolê. Vou encaixar um pedaço dentro do outro. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Muitas vezes ele não vai encaixar, tá? Porque amanhã é o mesmo. Então o que a gente vai fazer? Usar aquela fita que eu falei pra vocês lá. Aqui, ó. Fita. Vamos passar a fita em volta do bambolê. Juntando, tá? As partes. Deixar bem juntas. Vai não correr o risco de se separar. No momento que você vai precisar o bambolê. Passa bastante. Prontinho, ó. Agora eu vou usar o barbante. Tô aqui, ó. Vamos colocar aqui. Fixar. Pega o barbante, um pedaço grande, tá? Dica boa, hein? Dica boa. Passa aqui, ó. O pescoço já vai dar uma medida, tá? Pra facilitar o trabalho, né? Mede aqui, ó. E aí a gente já vai cortar. Cortamos aqui, ó. Opa. Agora o que a gente tem que fazer? Prender aqui. Então vamos lá. Vou dar aqui uma... Vou prender. Posso prender naquela mesma emenda, aqui onde eu fiz a fita, ó. Já vou passar aqui. Ó. Tô aqui, pessoal. Olha só. O distanciamento agora que a pessoa da frente vai ter. E a pessoa de trás. Presta atenção. Eu não preciso nem usar minha mão aqui, ó. Ó. Na hora que eu ando, ó. Presta atenção, gente. Ó. Ó que legal. Na hora que eu andar, ó. Ó. Andei aqui. Opa. A pessoa do lado, ó. Bateu. Vou falar. Ó. Bateu. Ó. Bateu. Bateu na pessoa. Não tem como. Ela ficar colada em você na fila. Nem no metrô. Ó. E aí, se você quiser melhorar, você pode colocar mais bambolê. Por exemplo, mais uns dois. Aí fica bem enorme, né? E você também pode o quê? Na hora de andar, já andar assim, ó. Já anda logo assim. Ó. Vou andando aqui. Quero ver quem é que vai pegar o meu distanciamento. Cadê o meu distanciamento social? Quero ver você agora grudar em mim na fila. Não tem mais isso não, meu amigão. Ó. Vou aproveitar. Vou fazer uma comprinha no mercado com o meu distanciamento garantido. Tchau, tchau. Opa. Tudo bem? Eu vou aqui ensinar pra vocês como se deve utilizar corretamente a tal da fita crepe. Muitas pessoas chamam ela assim, essa fita aqui. Mas eu chamo ela Fita Salva Vida. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Vamos lá. Se você está com sono, não está conseguindo fazer as demandas da quarentena, pegue um pedacinho de fita assim, ó. Dois dele. Põe-a na ponta da sua pálpega e põe-a para cima. Veja só. Isso é melhor do que energético de bebida, porque trabalha na epiderme, entendeu? Ela ativa as células de recepção da vista, fazendo com que você enxergue muito mais. Dica de beleza. Se você tem uma orelha assim que você não gosta muito do tamanho, você pode também grudar ela uma fitinha aqui assim, a mesma do olho, e colocar a sua orelha para trás. Veja só. Isso sim que é beleza. Não tem tripé? Faça uma colagem com fita crepe, porque a fita crepe, ela é a fita salva vidas, entendeu? Então, pegue um pedaço bom de fita e use para segurar o seu smartphone. Pegue duas fitas grandes. Cole aqui assim, ó, pra você não perder a fita, certo? Pra você fazer suas videoaulas, ver o que você quer ver no YouTube. Então, gruda a fita aqui. Gruda num smartphone. Aí, veja, já tá colado, ó. Olha lá. Pronto. Melhor do que uma televisão. O que você usar da fita, você pode fazer uma bolinha, pra depois você usar de brinquedo. Mas aí você pode pensar, o que é a vida, né? O que a gente veio parar? Pra onde a gente vai? Da onde a gente veio? Veja só. Você também pode fazer com que você apenas escute o que você quer escutar. Do mesmo jeito que a fita salva vidas, ela serve pra você ficar mais acordado, ela também é um ótimo indutor ao sono. Melhor do que Rivotril e esses remédios aí que as pessoas tomam. É só você fazer a mesma coisa da fita energética, só que ao contrário. Ainda nessa pegada do sentimento. Se você está um pouco triste, você pode também usar a fita como um indutor da alegria, certo? Basta você colocar ela aqui na ponta da sua boca e levantar ela, forçando o seu sorriso. Olha só. Problema se o seu quarto não tem chave de trancar. A fita salva vidas também serve pra isso. Veja só aqui, você pega um pedaço dela bom, aí você coloca ela nessa parte aqui da fechadura, ó. Pronto. Ninguém mais pode abrir a sua porta, ó. Também com a fita crepe é possível você limpar os pelinhos que ficam nos estofados ou nas roupas. Veja só. Aqui, ó. Temos um monte de pelinhos, certo? Ó. A fita salva vidas também serve de branquinho. Se você não tem branquinho, escreveu algo errado com a caneta. Veja só. Aqui, escrevi algo que não entendi. Eu posso colar, certo? E aí, venho com a caneta e escrevo por cima. Oi. Sou bem legal. Isso é muito bom, porque se você não gostou da frase, você simplesmente vem aqui e ela volta a ser o que era antes. Você também pode usar a fita para economizar na sua conta de energia elétrica, porque nem é todo mundo que está conseguindo ter a mesma renda na pandemia para conseguir pagar as contas, né? Veja só, então, você tem aqui a sua tomada e aí você, ó, põe a fita na tomada. A partir do momento que a tomada está tapada, ninguém consegue conectar nela. Então, logo em seguida, a sua conta de luz vem menor. Ainda seguindo a coisa da beleza, que faz muito sucesso na internet. Você também pode conseguir com a fita um sorriso mais branco. Basta você tirar um pedacinho dela, ó. Perceba que a gente usa sempre muito pouco, né? Pronto. Sorriso com o gato. Com a fita, você também consegue fazer alguns bonequinhos, entendeu? Para você fazer vídeos de teatro online. É a coisa mais simples. Você precisa de apenas uns pedaços dela, assim, ó. Vou cortar aqui, certo? E vou mostrar para vocês como é que se faz. Esse aqui vai ser a cabeça, certo? Olha só. Vou mostrar para vocês aqui como é que se faz o bonequinho. Vamos lá, ó. Prestem atenção. Essa aqui vai ser o corpo. Essa vai ser a cabeça. Esses dois do lado vai ser a perna. Esse tem os braços. Veja comigo. Vou pegar o corpo. Aqui, ó. Peguei o corpo e vou fazer com o corpo um canudinho. Você faz do tamanho que você quiser, tá? Quanto de fita eu gasto? O quanto você achar que é necessário para fazer o boneco. O boneco é do tamanho que você quiser, certo? Então, é você que manda, né? Veja só. O que enrolou? Ó. O corpo do boneco. Agora aqui, ó. A do meio. Aquela cabeça. Faz uma bolinha. Ó. Cabeça. Cabeça do boneco. Certo? Veja aqui. Agora, ó. Os braços do boneco. Vou fazer um quase parecido com um anjo divino. Um anjo de Natal. Veja. O boneco está feito. Sem perna, porque é um anjo. Bom, galerinha. Essas foram algumas coisas que eu te mostrei para fazer aqui com a fita salva-vida, certo? Fique ligado no canal que sempre tem novidade para vocês fazerem com a fita. Uma forte crepe para vocês. Ai, me falaram que dá para conversar por aqui. Vamos lá. Conversar. Conversação. Conversar. Ai, eu não sei mexer muito bem nessas coisas. Como é que é? Ba-pe-pa-po-pa. Hum, bate-pa-po, bate-pa-po. Hum, online. Olá. Sim. O que é nude? Peco devagar? Eu estou tentando explique. Eu não sei mandar foto por aqui. Clica na câmera. Menina. Pra que é tão pouca roupa? Menina. Não, me ajude. Feche as suas pernas, menina. Atenção. Não tentem fazer isso em casa. Olá. Eu sou Daniel Pettutini. Filho de italianos com franceses. Por isso, esse meu sotaque é exagerado. Estou aqui mais uma vez para mostrar para você hoje uma receita maravilhosa para você que está sofrendo com essa pandemia de falta de máscara. Como é que você vai fazer para você ter uma máscara sem gastar dinheiro no bolso? E ainda pode ser feita na cozinha. Sim, hoje é um dia muito especial. Bom, o que é que você precisa? Você precisa de primeiro uma meia velha. Isso, uma meia velha. Você tira o sapato, isso, ou a pantufa, como eu. E você tira essa nossa meia. Uma meia assim como essa. Muito bem, toda furrada, já que você não vai usar mais. E aí você simplesmente vai colocar assim para fazer uma máscara. O que é que fazia? O que é que você tiver esse serrinho? Aquele serrinho que está muito ruim no nariz. E se você tiver uma meia que nem essa daqui que está ferrida, o que você vai fazer? Não, sem nenhum problema, não tem problema. Você coloca aqui, ela já está meia velha, encarnida. E joga uma aguinha sem esperar ela. E aí vai lá, passa o tempo, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Olá, já fervi ela, já esperei esfriar. Sim, já está frio, não está mais quente. Já dá até para pegar, mas você para todo cuidado é pouco. Então, para você não poder enfiar a mão lá dentro da água, né? E pegar e queimar a mão, você vai pegar um instrumentinho assim, que não é exatamente de cozinha, mas serve. E aí você vai enfiar a meia velha, para não queimar, deixa eu ver, para não tapar aqui, para você poder vender, para não tapar a luz. Isso, eu estou vendo aqui, estou pegando a meiazinha. Sim, já está frio, já está frio mesmo, mas sim, eu posso tocar. Você pega a meia, torce ela, torce, 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 vai sair toda a água. Não, não está pronto. Pronto, ela está desinfectada. Não está pronto ainda, você precisa pôr no varral para secar. Vamos matar comigo no varral, para você secar? Aqui, colocando no varral, como vocês estão vendo. Sim, eu não quero que você seco nenhuma parte. O varral já está cheio de meia velha encartida, tudo secado. Você põe essa aqui para secar também. Prontinho, espera, deixa ela lá, deixa secar. Enquanto isso, você olha ali, a janela. Tem um pouquinho, às vezes ele está ensinando vocês. Ah, não, estou olhando. Não está fazendo ninguém. Então, sozinho gostoso, vai esperar, 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 forrores. E agora, quando já secou do varral, você retira a sua meia. Prontinho, olha aqui, já está bem sequinha. Vamos lá para a cozinha. Prontinho, estamos aqui de volta para a gente terminar a nossa máscara feita de meia velha. Isso, pronto, é aquela meia que você não vai mais usar. Agora, você vai pegar um outro instrumento, pode ser uma tesoura, tem que ser uma tesoura que corta, né? De preferência. E aí, você vai abrir um burraquinho aqui, olha. Abre esse burraquinho assim, ó, abriu. Esse burraquinho não pode ser muito grande, olha. Abre um burraquinho dos dois lados só, tá? Depois, aqui sim, dos dois lados. Vai precisar dos dois lados, porque senão não passa. Olha, pegou outro burraquinho, cuidado com os dedos também. Crianças, não façam isso em casa. Deixa que a mamãe e papai faz. Isso. Abre mais um pouquinho, acho que não vai dar ainda. Pronto. Isso. E tá pronto já a sua máscara, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, perfeição. Vai encaixar as orelhas aqui naquele burraquinho que você fez. Isso, sem dificuldade, por favor. Isso e outra orelha também você vai encaixar. Prontinho, dá para ter um olho, porque se o olho for perigoso também, você também não se afeta com o olho. Fica só com o olho, é o mais seguro, tá bom? Isso, mas antes da gente ir embora agora, ir lá, explorar o mundo lá fora, cheio de vírus, cheio de pandemia. Por que não tomar um chãozinho aqui em casa, feito daquela água velha de meia? Pronto. Que delícia. Maravilhoso. Experimente, chá de meia velha, muito bom, bem cardido. Olha aqui, tudo servido, matou todos os micólogos, não tem problema. Só que quando eu sei o que ficou aqui dentro, olha só. Então, mais uma vez, para alentrar, se possível, fique em casa, não saia. Fique em casa com a sua máscara velha, ferida, até você se acostumar com ela. Finalmente, porque você está com o olho só, e agora você não vai se contaminar, mas você precisa se acostumar para você não tombar nas coisas. Fique em casa e toma um chazinho de meia, que faz melhor. Oi, vizinho. Faz uma semana que eu bato e você não atende. Oficinas e arte Venha fazer parte Venha fazer parte Obrigado.